Fala, pessoal! Vamos agora, pessoal, falar aqui sobre contraventamentos. Vamos falar aqui, pessoal, de dois tributos contraventamentos. Contraventamentos em X, cruzados, certo? E contraventamentos, né, em V, né? Então, vamos ter aqui nas relaterais e no fundo a edificação. Como é nessa parte aqui, por exemplo, é uma varanda, a gente não vai ter contraventamentos, certo? Internamento, não vamos ter contraventamentos, certo? Vamos ter as paredes aqui, né? Agora, externamento, a gente vai definir aqui um monte de contraventamentos. Qual é a necessidade, pessoal, de contraventamentos, né? Para dar uma melhor rigidez nas barras, né? Para dar aí um melhor fluxo no carregamento. Claro que aqui é a edificação de um pavimento só, né? Então, talvez não fosse necessário. Mas eu vou fazer um lançamento para que vocês aprendam como fazer. Mas isso é devido ao cálculo, à necessidade, vai ser uma edificação bem maior, certo? Então, bora lá. Para isso, eu vou ter que criar aqui, ver, pessoal, vistas. Vamos vir aqui, a vista. Abrir nova. Vou clicar aqui, ó, a vista 2D de um plano. Aceitar. E vai pedir para selecionar três pontos. Primeiro, segundo, terceiro. Agora, nesse aqui, coloca aqui, lateral 1. Certo? E já fica aqui, ó. Bora para a parte 3D e criar uma outra vista. Ainda com o comando ativo. Primeiro ponto, segundo ponto. Opa, aqui, né? Aqui. Nessa parte aqui do fundo. Tá aqui. 1, 2, 3. Vista. Fundo. Pronto. É quase igual, né? Mas aí, a gente vai definir o contraventamento. Vamos começar por essa vista lateral 1. Depois a gente vai fazer a cópia aí para a outra vista, a mente que a gente fez, né? Na modelagem da edificação dos perfis. Vamos vir aqui, ó. Barra. Nova. Vou definir aqui esse perfil mesmo. A gente ainda não vai fazer a exposição. Um detalhe importante, pessoal, é que quando se tratar de... Barras e contraventamento, a gente não deve lançar exatamente sobre o nó. Mas tem que dar um espaçamento. Qual é o espaçamento? 10 centímetros. Para quê, William? Vou dar 10 centímetros. Para garantir, né? A conexão, a ligação. A gente vai ter lá, né? Uma chapa. E essa chapa não vai conectar diretamente a fundação, a placa base. Ela vai ter que conectar em uma parte aqui do nosso perfil. Por isso, eu já peço que vocês já dêem aqui, né? Um espaçamento aqui, ó. Vamos colocar aqui. 0.1 metro, né? Ou seja, 0.1 metro, 10 centímetros, certo? Então, ó. 10 centímetros. Tira o ortogonal. Se tiver ativo, certo? Tira o ortogonal. E a ligação para cá. Esse ponto aqui, também, a 10 centímetros. Opa. Comprimento. Deixa eu ver aqui. Oxe. Porque aqui ele está colocando. Comprimento aqui embaixo. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu voltar. Olha só. Antes de eu vir aqui, vou dar 10 centímetros ali, mas vou criar um nó, certo? Então, eu vou selecionar nó. Novo nó. Então, aqui, ó. 10 centímetros. Certo? Então, 0.1. Só é possível criar essa distância se tiver essa ferramenta ativa. Permitir, contar, introduzir cada elemento. Se não tiver ativo, vocês não vão conseguir. Certo? Então, aqui, já pode criar um aqui, ó. Já noto que as linhas de referência já estão ativas. Por quê? Estão ativas. Por que ele está mostrando aqui? Mostrar o que está planos, né? Referências. Também ativa aqui, ó. Mostrar galha e linhas de referência. Se tiver desmarcado, essas linhas não vão aparecer. Certo? Então, nó. Novo. Está aqui, ó. Pronto. E posso até criar aqui, já, um nó. Então, aqui, ó. A gente já aproveita aqui, ó. Já lança. Se a gente não fizer isso aqui, posteriormente a gente vai ter que fazer. Certo? Então, bora vir aqui, ó. Barra. Nova. E bora lançar de nó a nó. Aqui. Aqui. E aqui. Aqui, pessoal. Deixa aqui gerar nós em cruzamentos. Nesse caso aqui. Certo? Então, ó. Quando gerar um nó, ele cruzar, ele gera um nó. Gera um nó. E gera outro. Porque até no cruzamento a gente vai ter o quê? Uma chapa, né? Que vai, né? Permitir, né? Que esse perfil, por exemplo, mais pra frente a gente vai definir o que é uma barra longa. Contínua. E qual é a barra que vai aqui. Fixar aqui. Daqui vai ter aqui. Então, vai ter uma chapa base aqui. Uma chapa base aqui. Uma dessa vai ser inteira. Uma dessa daqui vai ser trechos de barras. Certo? Então, lançamos aqui o nosso contra-aventamento. Para fazer a cópia. Mesma coisa. Ferramentas. Cópia elementos. Nós e barras. A gente vai vir aqui, ó. Seleciona. Somente, né? O contra-aventamento. Eu quero esses nós. Eu quero esses nós. Eu quero. Né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse. Pra não ser acionado também os pilares, né? Botão direito. Clica aqui, ó. Sobre aqui. E a gente sobe pra cá. Bora ver lá o 3D. Como é que ficou? Aí, ó. Ah, mas o índio aqui ainda tá longo. É porque a gente ainda não definiu. Notem que aqui a gente não consegue ver o espaçamento. O pautal. A gente até consegue ver um pouquinho aqui. É 10 centímetros, né? Mas tá dentro ainda. Mas aqui a gente ainda vai, né? Corrigir ainda a disposição dos perfis. Certo? Não se preocupe quanto a isso. O que eu quero dizer aqui, pessoal. Que uma dessas barras aqui, por exemplo. Vai ser um perfil inteiro. E essa daqui, por exemplo. Pode ser só um trecho. Que vai o quê? Soldar. Ou ter uma chapa. E daqui também vai ter uma chapa. Soldar. Aqui a gente vai ter o quê? Uma placa base. Placa base não. Uma placa, né? Que vai chumbar. Certo? Esse perfil nesse aqui. Certo? Placa base só na fundação. Pronto. Feito isso. Então agora eu vim para outra vista. Que é a vista do fundo. E aqui eu vou trabalhar com o perfil, né? Um perfil contraventamento em V. Certo? Também temos o perfil em K. Que a gente vai fazer o quê? O lançamento aqui e aqui vai descer. Só tem um nó só. Mas aqui vai trabalhar de maneira diferente. Então, pessoal. Eu vou vir aqui, ó. Novo nó. Lanço um nó aqui no centro dessa barra. E eu vou colocar um nó aqui, ó. Aqui eu tenho o quê? Seis metros, né? Então, três. Vou colocar aqui um nó aqui a... Meio metro pra cá. Meio metro pra cá. Certo? Aqui. Vou ter que decidir aqui também. Certo? Opa. Aqui. Dez centímetros pra cá. E aqui. Pronto. Ainda a gente pode até definir aqui. Ainda aí. Pronto. Tranquilo. Aqui a gente... Aqui vai ter o contraventamento. Pra gente colocar aqui. Seria a escada, né? Nessa escada, essa escada aqui. Pra você tratar, pessoal. De uma verificação tão pequena. Nós vamos contraventar. Certo? Vamos contraventar só esse lado. Beleza. Bora lá. Barra. Nova. Vou colocar ela aqui. E daqui pra cá. Esse nó aqui, pessoal. Vou apagar. Apaga esse nó aqui. Certo? Tem só essa disposição aqui. E vou vir aqui, ó. Ferramentas. Copiar elementos. Nós de barras. Aqui esses nóis. E essas barras. Botão direito. Eu posso clicar aqui, ó. Nesse nó aqui. Pronto. Aqui. Por exemplo. E aqui. Bora lá no 3D. A gente vai fazer agora somente, né? Aqui na frente a gente não vai ter contraventamento. Aqui cheirei a caixa de escada. A gente vai ter agora só que copiar aquele outro lado pra cá. Que é de maneira, né? Bem simples. Bora vir aqui, ó. Para a vista 3D. E já sabe fazer. Aqui é ferramentas. Copiar elementos. Nós de barras. Deixa eu vir aqui. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu vir aqui, ó. Nessa projeção. ZX. Deixa eu ver. Não. ZY. Isso aí. ZY. E a gente vai vir aqui, ó. Só os nós aqui. Só esses nós aqui. E aqui, assim, é a mesma coisa. Cuidado pra não selecionar a barra abaixo, certo? Feito isso. Vamos virar aqui. Botão direito. Eu vou pegar aqui, ó. Nesse nó aqui. Até isso outro pilar aqui, ó. Bora lá no 3D. Ó. Tá aí, ó. Beleza? E assim, pessoal. A gente conclui aí o lançamento dos contraventamentos da nossa estrutura. Beleza? Então, façam isso. Qualquer dúvida, pessoal. Deixa aí o nosso suporte. Até a nossa próxima aula.